Eu admiro como é que acontece. Ora não. Mas já estamos no ar. Já cá estamos, no ingresso. E numa altura em que toda a gente manda mails, é bom assinalar o dia mundial dos correios. Não, eu envio muitos mails, mas também uso muito dos correios. E admira-me, como é que eles conseguem separar aquilo tudo e acertar nas caixas de correio a todos. Eu admiro-me. Às vezes não acertam, porque eu vejo a quantidade de cartas que estão lá tão enganadas. Mas estamos a falar de seres humanos, não estamos a falar de páginas. É muito raro. Portanto, faz parte, não é? Bom, hoje é dia mundial dos correios e a nossa Sara Santos andou pelas ruas a perceber se os portugueses têm o hábito ainda de escrever cartas. Eu mando muita coisa para o Correio. É, mas cartas? Escreve cartas? Não, não escreve cartas, mas envio documentos, encomendas, coisas... E há uma tristeza, porque os correios fazem o seu trabalho e ainda há tanta gente que não abriu o postal. Bom, vamos ver a peça, se faz favor. Para assinalar o dia mundial dos correios, viemos até uma rua de Lisboa perceber qual a importância dos correios na vida dos portugueses e se eles ainda correspondem por carta ou se isso já é coisa do século passado. Maria de Fátima, escreve cartas ainda? Muito pouco. Muito pouco? Raramente. É, sério. Mas aqui o Daniel, então, não escreveu uma linhazinha? Não escreveu absolutamente nada. Absolutamente nada. Mando-mail. Exato, hoje em dia é tudo por mail, não é? Escreve cartas a alguém? Hoje em dia? Não. Já não? Não. Mas já escreveu cartas? Muito pouco. Foi pouco? Foi pouco. Depois vieram uns e-mails. Temos que saber com esta gira se ela ainda escreve cartas atualmente. Não. Não escreves cartas? Não, já não escreve cartas. Ah, mas já escreveste? Já. Que idade tens? 26. 26? Escreveste cartas a quem? A numerados de tempos de escola. Foi? E podemos saber os conteúdos das cartas? Como é que era? Essas cartas de amor eram muito giras, não é? É, antigamente eram giras. Agora já não tem piada. Hoje em dia, não é? Por mensagem fica logo ali. É muito automático. Está tudo dito. Não é? Não é? Não é? Mas quando vocês eram jovens, vocês correspondiam por carta de amor. Mandamos aerogramas quando estava na atuação no ultramar. Mandamos aerogramas para cá. Ainda precisa. Mas quando vocês... Escrevi muito nessa altura. Mas nessa altura a escrita era mais fluida. Agora é mais difícil. Mas quando vocês estavam na atuação no ultramar. Ainda precisa. Escrevi muito. Flor Bela, escreveu uma carta ao nosso Muniró. Eu agora quero saber. Eu acho que já não se usa. Normalmente, às vezes escrevo esporadicamente, porque o meu marido trabalha em Itália. Para lhe mandar, às vezes, um documento. É a única coisa neste momento. É só. Que fofinho. Muito bem. Ai, veio o cartão. Ai, o cartão. Bom dia. Sou o Fernando Silva. Como está, sua Fé? Obrigada. Como está? Fazemos cartinhas. Fazemos cartinhas. Ai, para mim, muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Sim, senhora. Ora, cá está. Sente, sente, sente. Olha, a minha vem da Érica, que estava ali, da Érica, que esteve ali a ser entrevistada e diz que eu sou a taróloga favorita dela. Muito obrigada, Érica. A minha é mais, é como se podia ser um telegrama. Não podia. Já ainda existem telegramas? Ainda existe. Já quase ninguém usa, pois não ainda se usa muito tempo. Usa-se mais em algumas instituições, como os hospitais, para a marcação de algumas consultas, para a desmarcação de consultas e novas marcações. E o Correio também é muito bom em questões legais, porque é a prova de que a pessoa teve que receber e assinar e, portanto, isso continua a funcionar como antigamente. As notificações, tudo isso, não é? Eu acho que se chama a ajuda... Flor Bela. Flor Bela, que era a senhora também que estava ali. Diz, gosto de ver trabalhar, pela sua simpatia, boa disposição. Muito obrigado, um beijinho, Flor Bela. Muito bem. Ó, Fernando, o Fernando é carteiro de giro, quer dizer, não está... Portanto, há funcionários do posto de Correios, que estão lá sentadinhos, tudo isso. Não são carteiros. Portanto, para ser carteiro tem que andar na rua, é isso? Sim, carteiro é o que anda na rua, fazer a entrega da correspondência ou encomendas, portanto, tudo o que está relacionado com... Quero dizer que o Fernando conhece a cidade, trabalha em Lisboa ou noutro... Não, eu trabalho na Margem Sul. Na Margem Sul e conhece aquela área com umas palmas da sua mão, na realidade, porque tantas vezes vai fazendo o giro, não é? Que às tantas já se sabe as ruas e travessas. Sim, sim. E às vezes até nomes e números e as pessoas... Portanto, se encontrar o Fernando da Rua é a melhor pessoa para dar indicações, porque sabe tudo de palmo. Há quantos anos faz este trabalho? Há 21 anos. Bolas desde sempre, quase. E faz a pé, faz bicicleta, faz de carro, como é que faz? Já participei a fazer cirurgia em várias modalidades de transportes. Foi a pé, já tive num triciclo elétrico, tive numa bicicleta elétrica, já fiz... Já utilizou todos os best-tons participantes. Já fiz quase todos os possíveis. Agora estou nas carrinhas a fazer entrega de MS. Olha, e aquela clássica situação com os cães, é verdade ou é só dos filmes? Os cães são os maiores inimigos dos cartelos, ou não? São os arqueinemigos dos cartelos, é verdade. Tem muitas experiências. Tenho, tenho duas experiências, assim, um bocado... Bom, em 20 e tal anos trabalho duas experiências, já não me parece uma má média. Não é só duas. Quer dizer que os canetes até empatizam consigo algumas vezes, não? Sim, sim. Aconteceu-lhe uma vez estar numa quinta, onde dizia cuidado com o cão, o que é que lhe aconteceu? Eu estava-me a dirigir para ir entregar a correspondência e quando de repente ouço um cine, que era o que o cão trazia um cine, era um grande anoar, um cão enorme. E então, quando vou entregar a correspondência, o cão vem direto para mim. Eu ainda tinha a mala antiga, de cor, e já estava no final do giro, lancei a mala com um bocado de aflição. A ver aquele cão enorme a vir para mim, e subo uma laranjeira, mas a laranjeira não tinha mais do que um metro e meio, talvez, da altura, e o cão estava lá em cima. Nesse mesmo dia, foi engraçado que mais um time à frente... Mas o Grandano era um cão amistoso? Acabou perceber que era um cão amistoso ou não? Ou não? Pronto, dentro dos limites da vivenda, ele era agressivo. Mas se mordeu-lhe ou não? Não, não, não. Foi só o susto. Mas estava a dizer que no mesmo dia... No mesmo dia, mais à frente, aquele foi quase tipo oito ou oitenta, vem um pincher e morde-me a sola dos ténis. Que era onde ele chegava, o pincher também não chega dos pais. E eu andei 100 metros com ele, agarrado ao meu ténis, e eu a tentar entregar... O Grandano era um pincher, portanto, vai de tudo. Já teve todos os tamanhos. O Grandano é bem mais cordial, às vezes, que um pincher. O Fernando, para além desta devoção que tem aqui ao seu trabalho, naturalmente, há 21 anos, já foi portador de boas e de más notícias. Já lhe aconteceu dar, assim, alguma notícia, cara à cara, ou que tivesse visto uma reação imediata? Na altura, houve uma situação em que foi um telegrama que era a morte de uma pessoa e a outra pessoa ficou sentida com a situação. É ser terrível estar a assistir à tristeza de alguém, não é? Sim, sim. Sempre muito triste. Mas também depois temos a outra parte das alegrias que também levamos, às vezes, aquelas cartas em quase como que declaração de amor. De amor, sim. E depois é o nosso dia-a-dia que é aquilo que nos faz gostarmos da profissão que temos, que é sermos a quase um psicólogo. Então, naquelas zonas, eu estou a falar na margem sul, em que temos também zona rural, em que as pessoas... Um todo a gente o conhece já, não é? Sim. Em realidade. Algumas pessoas, sim. O Fernando não se fica por aqui e tem também uma empresa chamada Sem Pegadas. Esta empresa... é para andar a pé, já percebi. Sem Pegadas... É um dos seus favoritos, é, 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 é. Então, que caminhadas se fazem nesta empresa? Fazemos caminhadas de vários tipos, fazemos caminhadas com cultura, também para dar a conhecer um bocadinho a margem sul, a nível turístico, porque... Por exemplo, o Cabo de Pichel, por exemplo. Correto, o Cabo de Pichel, eu atuo mais ali naquela zona, porque eu pertencio também à Associação dos Coteiros de Portugal e ao CNE, e, entretanto, eu conheço bem a Serra da Rábida, conheço o Cabo de Pichel, e tento transmitir experiências únicas ali naquela zona. E se as pessoas quiserem saber mais dessa empresa, para onde é que tem Facebook? No Facebook, sem pegadas. Sem, em número, é numérico, sem pegadas e podem marcar com o Facebook. Portanto, você não se livra de andar a pé, você gosta mesmo de andar a pé, hora é carteira, hora... Eu gosto de subir montanhas, gosto de andar na natureza, acho que é um alívio para o stress do dia a dia. E comunicar com pessoas também é bom, não é? Faz bem. E na sua vida privada, tem algum cão? Tive, agora não tenho, neste momento não tenho. Sem, era bom cheirar a cão, é sempre bom para os cães não o atacarem. Correto. Portanto, é... Não interessa as freques do primeiro cão que aparecer e faça o resto do dia. Muito obrigado, Fernando. Um aplauso ao nosso convidado. Muito obrigado, Fernando. Muito parabéns. E a todos os Correios de Portugal. Parabéns também hoje a divulgar nos Correios. Ora, vamos nós para as notícias com a Ângela Gonçalves Marques, também ela própria, uma espécie de Correio da Acredita. Do Correio da Manhã. Do Correio da Manhã. E já voltamos, até já. Clayton belaz. Clayton belaz. E aí E aí E aí E aí